Esse derrepente pode acontecer na sua vida, na sua família, na sua casa! Vem pra mamar, vem pra mamar, não pesadita! Nenhum homem que teve o poder de andar sob o mar Nenhum homem que pode fazer o mar se calar O momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda autoridade e manda acalmar Quem é um homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar comigo Fez caminho no meio do mar Foraram os outros de Israel passar Louvulados com os perichos puderam cantar O hino da vitória Louvulados com os perichos puderam cantar Em mão porra da verdade Chama este homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo de pão Se atrai bem para nós Deus vai te atravessar Deus vai te atravessar E você vai indo ao ar O hino da vitória Toda vez que o ar temer Ele tiver que passar Chama logo este homem para ir ajudar Ela fala para ele que ele é mais difícil Pode chamar este homem que ele tem que correr Se passar pelo amor Se passar pelo amor não vai te afogar Se passar pelo amor não vai te afogar Mas a cor do Israel Maraná beijou Viva o nome do Senhor O hino de vitória O hino da vitória O hino da vitória O hino da vitória Que não é na vitória Chama este homem Qualquer Só ele abre o mar Só tem casamento do juizão Se atrai bem para nós Se atrai bem para nós Deus vai te afogar E você é vareto Música